Eu também Agora suma. Levanta. Pronto. Tem muitos itens aqui. Estou com medo de não poder pegar algum depois. Vinte e dois, seus espaços estão cheios. Beleza. Já peguei a varinha, agora vamos voltar para entregar para ele. É por aqui que sobe. Bora. Ah não, é por lá mesmo. É onde eu estava. Quer dizer, nem sei mais se é por aqui. Acho que não é não. É, mas será que não tem um jeito de dar por baixo? É verdade. É aqui mesmo. Não, não é. Eu tenho que achar aquela caverna. É difícil, velho. Tem que lembrar onde é que eu estava. Para onde que eu vou. Aqui, eu acho que é por aqui. Mas pelo menos eu já matei os inimigos todos, né? Assim que der eu tenho que voltar em Hogwarts que eu estou cheio de item. Aqui. Rápido. Antes que cheguem. E deixe sair. Calma. Eles não vão voltar não. Pode ficar tranquilo. É isso aí. Achou a minha varinha e... Espera. Você estuda em Hogwarts? Temos que te levar para um lugar seguro. É perigoso. Está tudo bem, Sr. Oaks. Já lidei com esses duendes antes. Por Merlin? Ou você tem muita sorte ou é muito talentoso. Como me encontrou? A Adelaide é minha amiga. Ela estava preocupada com seu envolvimento com os apoiadores de Renrock. E com razão. Não consegui cumprir minha palavra no acordo. E quando eu disse isso a eles, acabei vendado e trancafiado. Passei tanto tempo naquela cela infernal que esqueceram da minha existência. Eu ouvi algumas coisas. Se ao menos eu pudesse recompensar você... Malditos duendes me roubaram até o último nuque. Ela acha que eu consegui muita coisa aqui. De verdade. Que bom que pude ajudar, Sr. Oaks. A Adelaide tem muita consideração pelo senhor. O sentimento é mútuo. Ela aprendeu com as minhas negociações. Sempre analisando minhas corujas detalhadas. Se eu não tivesse me envolvido com esses monstros... Uma lição que não vou esquecer. Ter a minha varinha de volta é como reencontrar uma velha amiga. Tenho que voltar para casa e avisar a Adelaide que estou seguro. Você vai ficar bem? Vou ficar bem, Sr. Oaks. Volte para Adelaide. Ela está mais preocupada do que o senhor. Não vejo a hora de rever a minha querida sobrinha. E depois pretendo fazer negócios bem longe daqui. Obrigado. Que a vida recompense você pelos seus atos. Cuide-se, colega. Eu queria poder fazer esse negócio aí também. O bando do Renrock nunca teria libertado ele. Aqui que ele estava preso. Missão concluída. Contro de Rolando Oaks. Vamos lá. Vamos subir porque a saída é por aqui. A não ser que... não. Não tem mais nada. Vamos voltar. A gente tem que ir imediatamente para a sala precisa. Ah, não. Mas aqui não tem mais nada. Já limpei. Foi. Foi por aqui debaixo que a gente veio. Por aqui por baixo, né? Será que a saída é ali? É possível? Ou é possível que não? Qualquer coisa você não conseguir sair logo? Revelio. Eu vou... Eu vou... Eu vou pelo outro lado. Ah, por aqui eu não vi ainda. Ah, sim. Com certeza aqui é a saída. Região Norte de Hogwarts. Lindo, tem muito duende ali, hein? Ah, esse aqui é para eu subir lá. Como é que eu não preciso subir ali, não? Bora, amigo. Você não viu? Ele me viu, mas não viu, né? Tem um trasgo por aqui, ó. É, mas é fácil de sair por aqui. Ali tem... Lobo. Lobo é moleza de matar. Compringo. Protego. Estupefato. Demone. Revelio. O que é que é? O que é? Tem uma hora fricela. O que é que cinro? Taves художеcem a pescação. Tafes no conservador.